salve rapaziada beleza aqui é o Michael trazendo mais um vídeo para vocês dessa vez é falando sobre o controle controle dessa vez é falando sobre o controle mandarim né não me perguntem porque o nome é esse mas é mandarim aqui atrás não tem nada escrito o que que é esse controle galera são dois controle aparentemente de ps2 né e ele tem um cabo né esse cabo aqui ele é são dois controles em um né você tem um cabo usb você tem um cabo usb e ele é dois controles e um pouco e ele tá aqui ó dois fios dos controles ali acaba em um usb então você tem dois controles ligados em uma única usb lembrando que isso aqui é para pc beleza galera porque que eu trouxe o teste do controle que eu gosto sempre deixar registrado aí no youtube aí até para quem de repente achar a venda ou achar um lugar e o controle e saber para que serve também aí o cara pesquisar por controle mandarim para dois play no usb né galera vê nesse detalhe que os dois controles se unem aqui nesse nesse y e viram apenas um usb vou falar sobre o controle testei o controle no pc mano o controle é uma delícia de jogar joguei emuladores joguei joguei toking of fighters joguei um monte de metal lag nossa joguei o mega drive modul de super nintendo 64 o analógico cara é praticamente o analógico original do ps2 mesmo é muito bom analógico é um controle de ps2 vamos dizer assim né e a qualidade é muito boa não pode ser por esse detalhe aqui que em vez de tx quadrado bola e triângulo tem o botão 1 2 3 e 4 não sei porquê de repente por alguma apesar que o controle é a cópia não tem como falar que não é a cópia é a cópia do controle do ps2 né testei para dois play também funciona normalmente os dois controles funcionam ao mesmo tempo simplesmente galera é como se fosse a função desse adaptador aqui ó lembrando que esse adaptador aqui é um adaptador que serve para colocar controle de play um e ps2 no pc e no ps3 se você tiver esse adaptador que adapta controle de ps2 para usb você pode usar esse adaptador no seu ps3 galera ou no pc entendeu então isso aqui é basicamente dois controles com essa adaptação já de fábrica eu não testei no ps3 galera testei apenas o ps2 mas eu vou deixar nos comentários eu vou deixar na descrição do vídeo se funciona no ps3 ou não beleza no pc funciona que é uma maravilha joguei por muito tempo muito bom é bom porque é dois e um porque você vai comprar dois controles né vai poder jogar um technical fight contra jogar um futebol um fifa qualquer outro jogo que se você for jogar no pc sabendo programar funciona de boa aí galera esse foi o controle mandarim né tá escrito mandarim aqui mandarim ali embaixo ele é azul de repente tem diversas cores eu não sei mas é um controle muito bom eu me senti jogando me senti eu botei essa folha aqui galera porque a minha a minha a minha mesa é preta então não ia aparecer eu me senti jogando no controle de ps2 cara muito bom analógico tem que falar cara mesma coisa de um controle de ps2 belezinha galera espero que tenham gostado não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força no canal compartilhar e deixe o vídeo como favorito beleza isso não é inscrito no canal se inscreva e ative as notificações até um próximo vídeo e eu tô trazendo esses controles para poder ter no youtube informação de como funciona se alguém for pesquisar o cara quer saber se o controle é muito bom entendeu então está aí eu trago esses vídeos acessórios justamente para enriquecer o conhecimento game aí a comunidade game entendeu sobre as questões belezinha até o próximo vídeo muito obrigado falou fui